Olá, eu sou a Carol Seixas, Gerente de Desenvolvimento Físico Esportivo do Sesc São Paulo, atualmente coordenadora do Dia do Desafio para a América Latina. Hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês de como nasceu essa ideia e de como é que o Sesc São Paulo veio atuando nessa campanha e promovendo inovações ao longo de tantos anos. A ideia surgiu dada a iniciativa de um prefeito de uma cidade do Canadá, que durante o inverno muito rigoroso de lá, propôs que as pessoas fizessem uma caminhada ao redor da sua localização, das suas casas, para passar o frio e para se movimentar também. E ele percebeu que ele foi ganhando cada vez mais adeptos ali e em determinado momento cidades vizinhas começaram a perceber essa movimentação, introduziram isso como uma ideia. Somente em 1990, a Tafisa, organização responsável pelo Dia do Desafio, que concebeu a ideia, utilizou essa ideia para mobilizar cidades para competirem ali no dia, na última quarta-feira do mês de maio, para que as pessoas fizessem atividades físicas. O SESC São Paulo entra nessa campanha em 1995. Foi bem marcante na história da nossa instituição, aqui do SESC, porque foi o Pelé, o nosso grande e maior atleta de futebol, que fez a abertura do sorteio das cidades. Então foi muito marcante. A partir daí, a partir de 1997, o SESC São Paulo assumiu, então, toda a coordenação do Dia do Desafio para a América Latina. Já nos anos 2000, ganhamos a chancela da Unesco e da ISCA. Então foi uma campanha que, ao longo do tempo, foi ganhando muita participação e representatividade. Como a campanha é realizada? Em toda a última quarta-feira do mês de maio, cidades inicialmente competiam, a gente fazia um sorteio de cidades, um exemplo, uma cidade aqui do Brasil, competindo com uma cidade no México, e durante as 24 horas daquele dia, ganhava ali uma competição amistosa, sem nenhum prêmio, ganhava a cidade que realizasse o maior número de pessoas mobilizadas a fazer exercício naquele dia. Essa estratégia foi inovadora e criativa, e talvez a chave para o enorme sucesso das primeiras edições do evento. Posso citar aqui como exemplo que apenas nos 10 primeiros anos, atingimos 15 diferentes países, mais de 5 mil organizações, e atendemos cerca de 25 milhões de pessoas por ano. Sensibilizar a atividade física como uma possibilidade de passar o tempo livre ativo também é uma parte importante do conceito da campanha. Dessa forma, todos os anos, o coordenador traz um tema de fundo diferente, como direito ao lazer, prazer no esporte, tempo para praticar. O Sesc São Paulo pretende que esses temas ajudem a alcançar os objetivos da coordenação, que historicamente era de envolver cada vez mais pessoas nas organizações, países, no dia. Depois de 29 anos realizando essa campanha, a gente para para analisar como é que a gente pode melhorar, quais são os pontos que a gente poderia trazer como inovação, e é essa proposta que o Leonardo vai apresentar. A partir de agora, eu convido vocês a ouvir. Eu sou o Leonardo Calix Soares, assistente da Gerência de Desenvolvimento Físico Esportivo do Sesc São Paulo, e realmente é uma tarefa bastante complexa fazer uma análise de 29 anos, 29 edições de um evento que, além de ter sido tão longevo, também foi tão significativo para tantas pessoas em tantos países. Para isso, é importante antes a gente dividir e estruturar o que é uma campanha e o que é um evento. Sem dúvida, o Dia do Desafio é uma campanha que é composta por vários eventos, mas a campanha enquanto marketing social também é bastante importante, porque a gente carrega essa mensagem, a gente leva essa mensagem para as pessoas que a atividade física é importante e pode fazer bastante bem para a saúde física e mental dos indivíduos em toda a sociedade. Então, para a gente realmente analisar, entender e poder diagnosticar o que era o Dia do Desafio e tudo o que ele alcançou, a gente pediu, a gente buscou na academia algumas ideias. E uma das que a gente encontrou é a que divide em seis partes, em seis grandes passos, a avaliação de uma campanha de atividade física. Esses seis passos são divididos em dois grandes grupos, um de rotas diretas e outro de rotas indiretas. Essas rotas diretas são todas as vezes que a pessoa, o indivíduo, teve contato direto com a mensagem ou com o evento. Muitas vezes, então, aquela pessoa que estava assistindo na TV e viu que o Dia do Desafio ia acontecer, ou que viu no metrô, que viu qualquer comunicação da mensagem do evento, quanto um evento realmente que a pessoa vivenciou, que ela participou. Como eu disse, esses milhares de eventos que acontecem em toda a América Latina. E, além disso, a gente tem as rotas indiretas, que é a parte mais complexa de aferição, porque é toda vez que o indivíduo não teve contato direto com a mensagem, mas, mesmo assim, esse novo comportamento aparece. O novo comportamento que a gente fala é mais pessoas fazendo atividade física ou mais pessoas sensibilizadas de que a atividade física, o esporte faz bem para a saúde física e mental dela. Especificamente, as rotas diretas são Oferecer possibilidades em seu programa para entender os aspectos positivos deste novo hábito. Dois, promover a redução das barreiras ao novo hábito. E três, fornecer recursos para que os indivíduos identifiquem normas sociais não saudáveis. Usando essas rotas diretas como plano de fundo para avaliar o Dia do Desafio, a gente faz uma análise quantitativa. Ele alcançou, nesses anos de evento, mais de 725 milhões de pessoas em 20 países diferentes e mais de 8 mil organizações ofereceram atividades nesse dia. Então, olhando rapidamente, quantitativamente, a gente percebe o quanto que isso foi um grande sucesso, que é um grande sucesso e faz nos entender que essa campanha e esses eventos são bastante exitosos para incentivar a prática de atividade física. Isso sem esquecer que a maior parte, ou todas as programações do Dia do Desafio, são gratuitas e oferecem essa possibilidade de entender o lazer do indivíduo como um momento que ele pode praticar esporte e atividade física e, assim, tornar a semana, o dia a dia dele ainda mais saudável. A gente também tem as rotas indiretas. A cada uma, a gente vai fazer uma análise um pouco mais minuciosa de como isso aconteceu. A primeira é quando a campanha tem a capacidade, então, quando o Dia do Desafio tem a capacidade de fomentar diálogos sobre o tema, sobre a mensagem, então, incentivo à prática de esportes e atividades físicas dentro de uma sociedade, dentro da comunidade. A gente percebe esse fato em dois momentos. Um é quando diálogos sobre a importância da atividade física acontecem em outras esferas. Sabemos que não foram diretamente influenciadas pela campanha, mas também quando a gente faz uma análise do número de campanhas com o mesmo tema, com a mesma essência, que surgiram depois do Dia do Desafio. Então, deixando claro que a estrutura, a organização, a ideia de promover uma campanha para isso faz bastante sentido para a sociedade. Outra rota indireta é quando o tema da campanha, a mensagem da campanha tem a capacidade de fomentar uma norma social. A gente consegue ver isso de várias maneiras. O Dia do Desafio acaba auxiliando, ajudando e até promovendo essas normas sociais que entendem a atividade física como saúde. Então, quando perguntado em diversas pesquisas na academia, em diversas instituições de respeito também, como a ONU, a Unesco e o próprio SESC, quando perguntado às pessoas por que elas fazem atividade física no seu momento de lazer, a resposta primeira tem sido há muito tempo, ou ao menos desde que o Dia do Desafio existe, uma busca por saúde física e mental. Além disso, é fácil para a gente perceber, empiricamente mesmo, observando a sociedade, o quanto que hoje o indivíduo que está fazendo atividade física pode ser observado rapidamente como alguém que se cuida, que está buscando algo melhor para a vida dele. Esses fatos mostram para a gente que existe uma evolução de pensamento, uma evolução de entender que a atividade física, o esporte, fazem bem, podem ser uma estratégia para uma vida melhor, mais saudável, e principalmente a atividade física em momentos de lazer pode ser uma opção relevante para o dia a dia das pessoas. O terceiro ponto dessas notas indiretas é quando a campanha tem a capacidade de promover, fazer com que essa mensagem promova diálogos e discussões entre formadores de opinião, entre governantes, entre tomadores de decisão. E o Dia do Desafio, claramente, tem essa capacidade. E, sem dúvida, a gente consegue perceber de maneira empírica e também numa análise um pouco mais aprofundada que essa campanha teve a capacidade, sim, de incentivar que governantes, gestores de alto nível, entendessem que a atividade física para as pessoas, atividade física para todos, é bastante importante. Além disso, um momento muito significativo foi a criação, em 2018, do Dia Nacional do Desafio, inspirado, criado por nossos governantes, e inspirado nas ideias e nos temas do projeto. Essa análise, para a gente, é muito importante para a gente poder olhar para frente. Afinal, a gente tem em nossas mãos um evento bastante complexo, sólido, reconhecido e que é considerado de muita importância para muitas pessoas em muitos países da América Latina e da América. A gente sabe, a gente tem certeza de que a capacidade nossa, na coordenação desse evento, de inovar é fundamental para a sustentabilidade do projeto. É fundamental a gente trazer temas relevantes, ideias importantes e novas estratégias que fazem com que as organizações de todos esses países entendam o evento como importante e que se mantenham engajadas com a gente. E foi com muito respeito ao histórico da campanha, mas sim, olhando para frente, que a gente desenhou esse Dia do Desafio Trienal, de 2023 a 2025, desenvolvendo objetivos que façam sentido para as pessoas e para as organizações, desenvolvendo estratégias relevantes para as pessoas e ativando as organizações em todo o processo para que juntos a gente possa fazer a diferença. Os objetivos, que nós chamamos esse ano de objetivos trienais, eles foram criados para ajudar a guiar tanto nós na coordenação, quanto os parceiros que estão espalhados pelo mundo todo a organizarem e estruturarem os três próximos anos da campanha. E esses objetivos são ressignificar espaços para a prática esportiva, capacitar os agentes envolvidos no processo, especialmente instituições com potencial de grande atendimento e secretarias de esporte, promover o contato entre as instituições parceiras que promovem o evento, estabelecer um processo de avaliação do impacto do projeto e estabelecer um compromisso dos parceiros em relação aos objetivos da campanha e dar visibilidade aos projetos que demonstrem um alinhamento conceitual com a campanha. E para alcançar esses objetivos, nós na coordenação criamos uma série de estratégias e iniciativas. A primeira delas é criar uma estratégia que faça sentido para as organizações, pessoas, instituições públicas e privadas. Desde 2020, a gente já não trabalha mais com a competição e sim com a colaboração. E para esse triênio, a gente traz a proposta de que cada uma dessas organizações crie metas e objetivos para o dia e para esses próximos três anos. Para auxiliar a criação dessas metas, a gente dividiu nossos principais stakeholders, parceiros do projeto, em três grandes grupos. As unidades do SESC, tanto de São Paulo quanto do Brasil. Os parceiros, organizações públicas e privadas. E para cada um desses grupos, a gente criou um grupo de metas, um conjunto de metas e objetivos exemplo, para que eles possam seguir ou até mesmo criarem o seu próprio para o dia e para depois do dia. Outro ponto fundamental na construção e na criação da campanha é a comunicação. Afinal, a comunicação é praticamente a base da campanha, de qualquer campanha de incentivo à prática e à gestidade física. Historicamente, esses stakeholders, esses parceiros que oferecem atividades no dia do evento, recebem aqui da coordenação um pacote de comunicação, o vídeo do evento e também participam de um evento de lançamento da campanha. Como de costume, a gente também formaliza essa participação, encaminhando cartas convite para as organizações. A gente também organiza reuniões com parceiros-chave durante todo o processo. E para esse ano e para os próximos, a proposta é manter essas reuniões ativas até a edição 2025. Outra inovação significativa para o dia do desafio desse ano se deu no evento de lançamento. Para esse ano, o SESC São Paulo coordenou três eventos regionais de lançamento e um evento internacional. Esse evento internacional foi online. E em comparação com as edições anteriores deste lançamento, para esse ano e para os próximos, nós temos duas grandes inovações, grandes mudanças por vir. A primeira é que ao invés de organizarmos um evento, nós estamos organizando quatro eventos. E esses eventos são seminários para abordar conceitos, ferramentas e ideias acerca do esporte. Também temos uma evolução ou uma alteração do público-alvo. O público-alvo desses eventos agora são os gestores de esporte, organizadores e coordenadores de instituições esportivas. E a segunda é a promoção de um seminário propriamente ao invés de um evento espetáculo. Historicamente, o evento de lançamento era um espetáculo promovido por atletas, ex-atletas, personalidades do esporte que participavam de jogos, de basquete, de vôlei, enfim, apresentavam o espetáculo esportivo para um público que assistia esse evento. E a grande mudança é que nesse seminário, esse público que agora participa desse evento vai estar em contato com uma ideia que também é inspiracional, também inspira, mas que também dá ferramentas, subsídios, traz conceitos para que esses indivíduos possam voltar para a sua sociedade, para a sua comunidade e aplicarem uma mudança efetiva. Eventos de lançamento, um plano de comunicação e uma estratégia simples e objetiva são o tripé para a inovadora campanha trienal. Além disso, há uma parte final e importante desse processo, que é relevante para os três elementos desse tripé, que é a parceria. Além de membros de uma rede de instituições, criar parcerias com organizações que visam os mesmos objetivos do projeto tem sido crucial para o desenvolvimento da campanha. Assim, nós da coordenação, o SESC São Paulo, tem buscado, avaliado e convidado organizações que tenham valores e objetivos que dialogam com a campanha, sabendo que, para a campanha continuar existindo, é crucial a parceria e o comprometimento desses stakeholders. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma